Agora, e os lugares? Nós estamos falando... Gente, não comprem Champions Gate, eu já sou... Eu moro ali e tá um trânsito... Apesar que tão melhorando, viu? A importe tá melhorando, já começaram a fazer mais uma linha, mais uma faixa nova Ali perto da minha casa Onde que são os lugares hoje? Então eu vou fazer duas perguntas pra vocês dois O lugar que tá bombando E o lugar que ninguém tá de olho Que devia de estar O lugar que ainda tá bombando é Winter Garden Ainda tem muito terreno ali O lado... O lado oeste Não sei... O lado oeste, é o oeste O lado oeste ali da 429 É uma área que ainda tá em desenvolvimento O lado da Valon, aquele lado ali ou não? Exatamente, aquele lado é o novo ponte ali de Winter Garden Agora, uma área que eu acho que o pessoal não tá prestando muita atenção Começaram, mas não estão prestando muita atenção É ali a área lá pra cima de Lake County Do Condado Lake Mineola, Claremont, Leesburg Leesburg, você consegue... Eu, naquele condomínio, vendi umas casas muito legais Que vocês têm Por 300 e pouquinho Casas, single family Quando eu falei mais cedo sobre planejamento Esses condados são os próximos a serem engolidos por esse crescimento da flota Leesburg, que imagina, Leesburg não tinha nada, zero Sim, sim Eu trabalhava lá 20 anos atrás e, assim, pra chegar lá já era um perreiro A roça, é? Agora tem 429, a Turnpike vai até lá Então, o acesso é mais fácil E são as áreas que estão sendo meio que, aos poucos, absorvidas Assim, virando a grande Orlando A expansão, a expansão Eu diria até Daytona, que a gente tava falando um pouquinho antes Que vocês têm condomínio lá Que eu acho que é uma região que vai explodir E o caminho pra Tampa também, né? A gente não pode esquecer A gente não fala muito lá pra baixo, né? Não, a gente... Eu tenho uma casa lá em Davenport Eu sou sua vizinha Eu investi lá Investi na fazenda Era fazenda De Winter Haven Isso Hain City, que é ali passando um pouquinho de Davenport São áreas que também E, assim, Hain City já é uma área bem desenvolvida Mas são aquelas... É uma casa num terreno de 28 acres, assim Então, são áreas que as construtoras estão comprando Já tem bastante coisa ali perto Parece aquelas... Sempre falo, parece filme De sessão da tarde, assim Tem aquelas... A cerquinha branca, aquela casa É Então é uma área que também tá crescendo bastante A gente tem uma corretora, a Priscila Que ela mora em Lakeland E é incrível como ela tem tido procura De... E Lakeland é bacana, viu? Lakeland É grande É grande Porque a gente tem o hub da FedEx lá, né? Tem algumas empresas grandes lá que tem... Que estão com atividade por lá Mas investidores, por exemplo, ela tá agora com um grupo Pra abrir clínica veterinária Olha que louco, quer dizer... E é meio... Bem por isso mesmo Mas por que eles querem expandir aqui? Porque é caminho entre Orlando e Tampa É bem no meio É bem no meio Então assim, a gente tem que ficar de olho realmente nessas regiões E uma coisa que é importante comentar É que o ticket médio de compra do brasileiro Porque subiu o dólar, quase tudo isso Claro que diminuiu Então uma das preocupações que a gente tinha Era não ter produto pra oferecer Mas a gente tem Tem produtos bons a partir de 300 e poucos mil dólares Então... Novos Novos É claro que não vai ser no lugar galinho ali Mas, gente, tem que pensar de cabeça aberta Porque hoje os aluguéis estão tão caros Tão altos Que vale muito a pena Isso que eu falei Nós estamos falando de investimentos, né? Pra investidores É, investidores Mas mesmo quem tá começando a família aqui Eu acho que... E não quer pagar aluguel Porque realmente, se você faz a conta 2.500 dólares de aluguel Vê aí Não pega nada Apartamento, gente Metro West Adoro o Metro West Mas 2.500 dólares Um apartamento de 2, 3 quartos máximo Então, então é isso que eu tô falando Tá muito caro Então é muito preferível você morar Numa casa Um pouco mais afastada, né? Essa minha casa é em... Davenport Onde que é que você tá? No Union Square É ali, saindo da I4 Vira à esquerda Indo em direção à tampa Logo você vira à direita Um condomínio pequeno Super bonitinho Uma casinha nova Uma townhouse 2.500 dólares 2.500 dólares Olha só Muito melhor do que Nesses apartamentos Nada com o teu apartamento Mas a casa é muito melhor Que apartamento É, e a prestação dela Se você der 20% de entrada Como eu dei 25% Dá 1.500 dólares 1.600 dólares Ó, bom negócio aí Já fez uma matemática aí, galerinha Então eu acho que tem que pensar Nessas coisas, viu? Porque É É dinheiro, né? É dinheiro E depois a pessoa melhorou Ah, quero mudar Tudo bem, aí muda Mas A gente defende muito essa tese também Se bem que a gente não é De ficar empurrando nada Você sabe que a gente analisa Mesmo a situação da pessoa Mas é o que você falou A rua mesmo tá investindo ali Por isso que ela tá te falando Tá mandando você comprar um negócio Que não funciona Ela já falou Fez o cálculo aqui, ó 25% Você consegue jogar por 2.500 Vai ser 1.500 1.800 O que você vai tá pagando de conta É Ainda sobra um dinheirinho É isso aí Então é muito bom Mas essa coisa que você perguntou É importante Então as regiões de Lake County, né? Daytona E lá é Polk É Polk, né? Não, onde nós somos é Polk Lá na raça Que é o maior condado que tem na Florida É mesmo? É o maior que tem Eu não sabia, não Não sabia Gigante Polk Agora Uma coisa que eu acho que vale a pena A gente explorar aqui também Assim É O Assim O que que custa mais O que que é mais caro Numa casa De construir Você sabe qual é a parte mais Ah Telhado Não sei Uma boa pergunta Que quebrou aí vai dar um problema Ah, o telhado Telhado, né? Sim, sim A manutenção Sim, sim O telhado é o que tem de mais caro, né? E olha Eu vou falar uma coisa pra vocês A minha casa Ela tem Acho que ela foi de 96 E aí esse ano passado 2022 Eu recebi uma carta Da Progressive Falando Nós não queremos mais você Exatamente Eu não fiz nada Nunca fiz claim Nunca fiz nada Eles não renovam Eles não renovam, é Aí eu falei pra Ana Regina Ela falou Calma, calma Aí veio o furacão Que me salvou Por causa do furacão Então eles não podiam me Tirar Tirar Aí eu consegui Mas já sei E meu telhado tá mais ou menos Tipo assim Deixa a boa Tipo você vai ter que trocar o telhado Pra poder conseguir um seguro Porque senão Todo seguro vai ficar Tipo a Ana Regina falou Tem Mas vai ter seguro Muito caríssimo É Por causa da casa Que é uma casa que ficou velha Não, isso também é uma vantagem Da casa nova, tá? Falando nisso Seguro da casa é mais barato Né? A conta de água e de luz De luz Porque essas casas que vocês vêm de nova Aí a janela é bem grossona Tem aí O isolamento Um dos diferenciais Da Meritage É Que a gente constrói Com algumas coisas em mente Uma delas é A redução Dos custos de manutenção E de eletricidade E de água Então isolamento térmico A gente usa aquela espuma Expandida Isso que tem em cima Que na minha época Era só aqueles Assim A Meritage Dos production builders Das construtoras De produção Assim Nós somos os únicos Que incluímos Com todas as nossas casas Essa espuma Em toda a parede externa Inclusive o sótão da casa Então a gente já elimina A maior fonte de calor Que obviamente Vem do teto Que legal Isso Representa uma redução De até 70% Na conta de luz E água Então os chuveiros As torneiras O sistema hidráulico O isolamento Esse isolamento térmico É usado em avião Em geladeira Então assim Eu sempre brinco Que as nossas casas Que as nossas casas É como se fosse uma Uma geladeirinha Dessas de praia Que fica o dia inteiro No sol Você abre e tá lá Ainda Cheio de gelo Então ela Tem mais ou menos Esse conceito De eliminar Essa troca Do calor De fora E o ar-condicionado Pra fora da casa Sim, isso é muito legal E eu já vi Eu lembro Eu já fui Não sei porque eu gravei Da Fora da Connection Que eu fui ver isso daí Foi com o Renan Com o Renan? É Então esse é um dos diferenciais Da Merited E assim Eu poderia falar sobre isso Por horas Porque é um assunto Que eu acho bem Curioso E interessante Ainda mais pra estrangeiro Que o método de construção É completamente diferente Então são Todas essas tecnologias Que numa casa mais velha Uma revenda Você não tem Então os custos de manutenção O custo de Contas As contas mensais Uma outra vantagem Obviamente é Design Studio Onde o cliente pode Escolher o acabamento Escolher às vezes A posição do terreno Aliás A posição da casa Qual terreno ele gosta mais A fachada As cores Cor de armário Cor de piso Uma revenda Tudo que está lá Sabe o que eu acho Que seria legal Se a gente puder explicar Para o pessoal Visualizando Conforme a gente vai conversando Como é que é o processo De uma compra De uma casa Num lançamento desse Pois nós podemos fazer Podemos falar isso Podemos falar E podemos mostrar Podemos mostrar Então a gente pode falar hoje E depois a gente vai gravar ao vivo Todo o processo de Como escolher E depois a gente vai gravar ao vivo Escolher E depois a gente vai gravar ao vivo